O negro foi arrancado da sua terra para ser vendido com uma mercadoria. Sua terra, a África, ele partiu livre, homem, aqui, ele chegou escravo, objeto. No tráfico, ele perdeu sua personalidade, ele perdeu sua representatividade, mas ele trouxe consigo um apoio, ele trouxe consigo suas crenças, ele trouxe consigo sua fé e suas crenças. Agora, um novo limite, uma nova configuração se instala. O candomblé sobrevive até hoje por não querer impor uma verdade absoluta, diferentemente das outras religiões. Hoje em dia, é um privilégio ser um branco de alma negra, ter ancestralidade, ter enredo, ter história com o santo, diferenciação e conhecimento. E é por isso que estamos aqui, dizendo o que somos, dando condição para que se perceba o que está posto e se entenda o suposto, o oposto e o aposto. Mais uma vez eu digo, diferenciação é conhecimento. E assim, dançando e cantando, é que os negros organizaram e organizam o fragmentado. Menino de longe, terra de meus ancestrais, Eu fui acorrentado, pra lá não voltar mais Numa casa de madeira, pra tudo não desformar Assim eu fui Brasil, ao Brasil pra trabalhar É Narumoda, é Narumoda, é É Narumoda É Narumoda, é É Narumoda E na língua de gente, como a palma e a cor Vem o povo a tudo, e o Brasil chegou Com sua cultura, sua história, seu axé Os sistemas ancestrais, a mão da mão É Narumoda, É Narumoda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.